Correria Pode significar outra coisa Surpresa Também pode ser felicidade Trabalho e lazer Não precisam estar distantes Segurança e diversão Aliadas em comodidade E praticidade Construir um futuro juntos Uma vida em que tudo se encaixa Um sonho que cabe na sua vida Que está ao seu alcance Olhar o mundo pela mesma janela Ver o sol nascer junto Trazendo um novo amanhã O que é todo? O que é todo? Legenda Adriana Zanotto